E tamo de volta aqui, com mais Cosmic Star Heroine. Bom, vamos conversar com os protagonistas aqui, pra ver se a gente não tem mais side missions pra fazer. Antes de ir pro planeta Nulupe, que é o quarto planeta, acho que não tem mais nada com Finn, né? A gente já fez as quests do Finn. Acho que basta descer e falar com os outros. Vamos no Lower Deck. Tem o personagem Clark, que talvez não tenha missão, né? Tem uns outros personagens pra gente conversar, deixa eu ver. Aqui não tem ninguém. Vamos falar com... Quem é você? Alô? Meu Deus do céu. É um hacker fazendo merda. Esse cara trabalhando aqui na nave, é o cara que a gente recrutou, não é? É, o cara que a gente recrutou lá em Romu. Cadê os aliados? Não era pra estar aqui? Acho que aqui não tem nenhum amigo, eles ficam na Crew Deck, né? Talvez o Dave tenha uma quest pra gente fazer, porque ele é um personagem do começo e a gente não pegou ainda, vamos ver. Estamos caçando esses sinais estranhos no Nulupe. Pelo menos, aquele planeta fantasma tem Wi-Fi rápido. Ah, não tem nada pra fazer. Ah, aparentemente não tem nenhuma missão pra fazer com esses personagens aqui. Talvez tenha com outro personagem. Vamos ver aqui. Vamos ver com a... A Lauren. Aqueles Simerex parecem pra baixo. Eu vou fazer um concerto pra eles. Mas eu acho que tem coisas mais importantes pra fazer agora, a música pode esperar. Bom, parece não ter nenhuma side mission pra gente fazer de aliados. Só a do sul. E a do sul é muito nível alto. Os ventos falam de um grande dançarino em Araeno. Mas aonde em Araeno estaria essa pessoa? Ué? Pera. Em Araeno tem um grande dançarino? Em Araeno? Será que a gente consegue achar esse grande dançarino em Araeno? Vamos dar uma olhada. Antes de ir embora. Antes de vazar e ir pra Nulupe, eu vou num lugar onde eu acho que possivelmente tem esse grande dançarino que ele tá falando. Essa daqui não tem quest. Essa fala da mina mal-assombrada, blá blá blá, mas não tem quest. Vamos em Araeno rapidão? Que é o planeta do começo? Vamos pôr o Clark no grupo? Que é o dançarino? Cadê? Ari? Bota o Clark. Vamos vir aqui no festival que tem dança, né? Vamos ver se tem algum dançarino aqui pra ele falar. Ah, a gente tinha que voltar aqui depois, né? Vamos vir aqui. Parabéns, você ganhou um prêmio. Eu ganhei um relógio. Eita! Esse item me permite dar um turno a mais pra um aliado. Roubado! Tá, vamos ver um dançarino aqui. Minha dança, blá blá blá, nunca acaba. Parece que não é aqui. Ó, as lendas dizem o estilo secreto. É, não é aqui. Não é aqui que vai ter o dançarino que a gente vai achar que vai nos ensinar a dança secreta. E aí, gato? Opa! Você tem uma nave agora? Bom, eu tava buscando por uma mudança de cenário. O gato foi recrutado? Caramba, o gato agora foi recrutado. Que legal! Que bom que eu voltei aqui, então, pra dar uma olhada. Caramba, mano. Que bom que eu voltei nesse lugar aqui. Será que nenhum NPC tem mais outra coisa, não? Não, tem nada. Bom, vou embora daqui. O gato se juntou a party ou ele se juntou a nave? O gato se juntou a nave, ó. Bônus de velocidade, olha lá. Ele dá um bônus. Bom, aqui não tem o que fazer, tá? Talvez haja... Talvez haja, sinceramente, aqui, ó. Alguma coisa relacionada àquela menina que eu dei dinheiro e ao culpado pela explosão ter sido solto pela polícia. Provavelmente já foi. Vamos vir aqui no abrigo, antes da gente ir embora. É, a menina ainda tá aqui. Ela não dá nada pra gente. Ah, peraí. Tem um cara que falou pra gente conversar com ele, mas acho que ele não vai fazer nada, né? Oh, Alyssa Lessei, eu me lembro da última vez que você visitou esse humilde abrigo. É claro, eu não tinha ideia de que você tinha um segredo tão proeminente. O abrigo de Genera é autossustentável nesses últimos dias. Acha que poderia usar minhas habilidades no seu time? Kevin Clark se... Olha só! O que você faz? Hã? Regenera 15 de HP. Nossa, isso é bom. Ah lá, recrutamos mais um carinha. Legal. É bom ficar voltando nos lugares pra gente dar uma olhada, né? Esse cara tá morto? Não, tá dormindo. Opa! Esse lugar aqui era fechado, doido. Esse lugar aqui não era aberto, não. Esse lugar era fechado, galera. Peraí. Deixa eu ver as habilidades aqui. Ah, isso aqui é dano em área. Isso aqui é dano em inimigo só. Eu acho que eu vou... Ah, deixa eu ver. Eu vou tirar esses buffs aqui meio chatos. Eu vou deixar... Eu vou botar esse aqui de curar o grupo. Eu vou tirar esse de... Deixa eu ver. Causar dano em uma pequena área. Dance off. Buffa defesa. Eu acho que eu vou deixar ele como um DPS, cara. Deixa eu ver aqui. Dance party. Que lugar é esse, doido? Que eu nunca vi. Uma maleta ver... Vim... Cara... O jogo fica me dando dinheiro toda hora. Isso é muito estranho, não é? Isso não é uma parada normal. O jogo fica me dando grana. Essa porta não abria. Ou eu nunca tinha entrado aqui porque eu fiquei com preguiça. Mas essa porta aqui não abria antes. E aí, gatinho? É um gato normal. Será que o gato daqui... Opa! Ah! Essa daqui vai... Eu vou pagar ela pra ela entrar na minha nave. Ô, louco! Lorne foi recrutada. Caramba! Eu tô recrutando um monte de gente. O que você faz, Lorne? Honey mais 15, maluco! Legal. Eu tô recrutando um monte de gente, cara. E você, maluco? Não tem nada pra fazer aqui mais agora. É só eu ir embora daqui. Deixa eu ver esse ladrão de carro. Não tem nada. E esse gato aqui? É, vambora. Ainda bem que eu voltei aqui. Foi interessante eu ter voltado aqui. Embora aquilo que eu queria não fosse... Aquilo que eu gostaria que acontecesse não aconteceu. Eu vou só ir embora agora pro terceiro planeta no loop. E a gente continua com a história principal. Esse negócio de recrutar os NPCs se lembrando deles é meio difícil. Talvez tenha NPCs em outro planeta que eu não saiba... Que eu não me lembre. Olha o gato aqui na mesa. Eu espero que os membros da minha espécie não tenham te causado muito problema em Romu. Alguns deles causaram problema em Romu. Vamos lá. No loop. Planeta bonita? Ué, eu tô sozinho. Ah, o Psybe veio comigo sozinho. Tá certo. A segurança do planeta é bem apertada. Mas parece um lugar legal. No loop. Tem sofrido de um estranho desaparecimento de pessoas igual Romu. Tem que haver uma conexão. Vale a pena investigar. Parados aí. É a ordem do prefeito. Ih, fodeu. Perdoe-nos, senhor. Tem um problema. Ah, tem um problema. Ficar andando por aí. Deveria eu começar com a gente morta da API andando pela minha cidade? Desculpe, mas o senhor deve estar enganado. Eu não seria o prefeito se eu não tivesse intenção de dizer essas coisas. Você pode parar de fingir a gente. Você deve ter percebido que a atmosfera aqui é de desconfiança. Mas posso assegurar que eu sou um grande fã seu. Pera, você não pretende nos colocar sobre custódia? Muito pelo contrário, minha querida. Estamos observando seus atos heróicos por aí impressionados. Nós ouvimos o relatório de sua morte. Mas você veio até os nulupianos. Nós não podemos ficar... Você vai descobrir que nulupianos podem ser muito céticos em relação à morte permanente. Especialmente quando tais relatórios vêm de Araeno na API. Não é a fonte mais confiável. Então, quando eu fui informado que você vinha visitar a nossa cidade, eu vim vê-la eu mesmo. Permita-me ser seu guia. Apreciamos sua oferta, mas estamos aqui em um assunto muito sério. De nossa... Um assunto muito sério. Hum... Trabalharemos juntos, então. Uma heroína de seu calibre pode ajudar com alguns problemas na nossa cidade. Mas vamos discutir isso em um lugar mais privado. Siga-me. Essa é minha sala de conferência pessoal. Nada... Nada sai daqui que nós não queiramos levar conosco. Obrigado pela sua descrição. Estamos aqui investigando alguns sinais estranhos que detectamos. Que podem estar conectados com o desaparecimento que tem afetado Nulupe e Romu ultimamente. Ah, direto ao ponto. Eu adoro isso, mas por favor. Onde estão minhas maneiras? Eu sempre gosto de começar os encontros com... Com Nulupianos com limonada preta. Ela ajuda o foco da mente e acalma os nervos. Aproveitem. O drink parece não ser tão bom, mas você não quer ser rude. Ih, veneno. O Psybe não vai beber, não? Bom... Não estava tão bom. Meio... Diferente. Meio amargo. Mas... Deve ser uma limonada ruim. Está tudo bem? Ah! O que é isso? Prefeito! Isso não é nada bom. Vamos pensar que a gente envenenou ele. Puta merda, guarda. Vocês estão todos presos. Alguém chama em emergência pré-morte. Rápido! Maluco! Nós temos você na cena do crime. Agora desembucha. Por que matou o prefeito? Eu não matei o prefeito. Eu vim para a sua cidade para fugir da poluição de Araeno e visitar um amigo. Ah, uma historinha medíocre. Então, o que você estava fazendo com o prefeito? Vocês eram melhores amigos, né? O prefeito nos convidou. Ele é um fã do que eu fiz em Araeno. Sim, sim. Sabemos o que você é. Quem você é. Uma agente secreta do governo de Araeno. E uma outra história de que você recebeu a missão de matar nosso líder. Eu não sei o que eles te ensinam em Araeno, mas... A morte não é o fim para nós nulupianos. O espírito do prefeito vai ser recolocado logo. E vai ter uma recuperação astral completa. Mas vai levar semanas. Por enquanto, tentativa de homicídio... As acusações de tentativa de homicídio contra você pesam. Pelas leis nulupianas, você... Vai ficar... Nossa, eu vou ficar preso? Você vai ficar o restante do dia... Até que prove sua inocência. Se tentar sair da cidade... As defesas nulupianas vão abrir fogo em sua espaçonave. A polícia vai escoltar você para fora do prédio. Saia do meu... Saia da minha frente. Precisamos encontrar alguém para nos ajudar a provar a inocência. Tem que haver alguém aqui. Caralho, mano. Armaram para mim. Eu vou ter que arranjar um advogado, né? Precisa de um advogado? Eu só defendo clientes nulupianos. Ah, vai se fuder. Eles pegaram meu irmão com falsa acusação. Ih! Eles acham que ele está por trás dos desaparecimentos. Ele é inocente. Mas eu não sei como ajudar. Nossa, esse lugar é horrível. Eu tenho que arranjar um advogado para mim. Eu vou ter que arranjar um advogado para me salvar dessa falsa acusação. Meus filhos querem visitar a caverna. Blá, blá, blá. É muito perigoso para ele. O menininho quer visitar. Beleza. Os nulups são passivos, mas eles estão se ferrando. Estou estudando a antiga arte de Gammansary. Ela originou aqui em nulup, mas é praticada em toda a Zevane agora. É, esse era o planeta que a Tcham queria visitar, né? Ela é... Ela é Gammansary. Vamos entrar nesse hotel de luxo aqui. Eu não posso sair da cidade, mas eu posso visitar as coisas. Ih! Hum, eu ouvi que um famoso estava ficando aqui. A polícia está investigando as escadas lá em cima. A área está fora de limite. É, não dá para passar. Está tendo uma falsa... Uma enxurrada de falsa acusação na cidade. Por isso que a polícia... Ah, não dá para passar para cá, não. Caramba, vou ter que achar um advogado para mim. Vamos descer. Vamos descer e ir atrás de um advogado. Senão a gente está fudido. Orson Bolivar... Não, xerife há muito tempo, mas agora ele trabalha para não sei o quê. Ok, vamos entrar aqui. Será que esse cara vai me proteger? Ó! Ó lá! Ele é Gammanser também? Eu conheço o seu caso, Alissa. Você veio para o lugar certo. Nenhum mistério passa sem ser resolvido pela minha mesa. Agora me dê todos os detalhes. Entendo. Obviamente você foi acusada falsamente. Falhando em assassinar você diretamente, a API agora busca desabilitar você indiretamente. É uma possibilidade. Atacar o prefeito arrisca uma guerra entre a API no loop. Mas eu sinto que tem mais por aí. De qualquer forma, é bom que você chegou até mim. Eu vou pegar o seu caso. Vamos encontrar prova da sua inocência. Alissa, juntou a API. O primeiro passo de toda a investigação é checar a cena do crime para o prédio do governo. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Spectral Shot. Wind, 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 Ataque, Self, Restaura a Vida e Cura Debuffs. Ok. Isso aqui não é bom, Accused. Vamos colocar uma outra parada. Vamos colocar Fireball nele. Pronto. Caramba. Então tem lá o cara. O prédio do governo é esse aqui. Não, essa é a delegacia, né? Vamos ver aqui. Ok, eu não posso entrar. Vamos lá. O prédio do governo é de que lado, doido? Deixa eu ver aqui na parada aqui. Não, aqui são serviços legais. Aqui é tipo só advogado e polícia. O prédio do governo parece ser esse daqui. Não, esse é outro prédio. Eu pego videogames emprestados aqui. Ah, ó o louco. Dá pra pegar videogame aqui? Não é esse prédio aqui que o prefeito foi envenenado, né? Mas vamos dar uma olhada. Aqui é pra aprender sobre a cultura no Lupiano, aparentemente. Os NPCzinhos falam. Bem-vindo ao centro. Deixe-me saber se eu preciso... Ah, não tem nada aqui, não. Não, já visitei o lugar que a mulher falou aqui. O NPCzinho. Acho que é... Nossa, tem uma mulher armada na porta aqui. Procurando poder de fogo. Cheque a loja do Marlon. Tá bom. Vamos ver. Vamos ver aqui. Aquabash TX. Isso aqui é importante, né? Compra a equipa. Rakitama. Eu não sei qual que é melhor. Eu vou comprar todos, vai. Eu acho que todos já estão... Já estão equipados já, mas vamos lá. Agora que eu equipei esse Bash, eu tenho que colocar o... Como é que é o nome? Eu tenho que colocar a habilidade de dar dano de água, né? Simbora. Não tem nada aqui. Vamos ter que procurar esse tal prédio do governo. Deve ser aqui. Não, não é que não. Que lugar é esse, hein? Ah, é tipo uma lanchonete. Eles vendem N-Burgers. No Burgers. Blá, blá, blá. Não tem nada aqui. Vamos sair e procurar o prédio. Diabo do prédio. Vamos ir pra cima primeiro. Prédio do governo deve ser tipo em cima, né? Opa. Não é aqui. Aqui é um laboratório de ciências. Essa cidade é grande, cara. Pensei que a cidade fosse menorzinha, porra. Ah, esse é o prédio do governo. A gente pode entrar pra pegar evidências apenas. Beleza. Eles me deixam entrar pra limpar meu nome. Ah lá, o prefeito. Coitado. Hum, parece um veneno potente causou a morte dele. Dá uma olhada nisso. Eu encontrei, hum, luxúria no Lupiana. Um ca... Ah, um cartão de um hotel caro. Tem uma anotação atrás que... Que tá escrito... Quarto 201. Um cofre... Quer dizer, uma safe house dentro do hotel. Vamos para o hotel assim que terminarmos aqui. Orson coleta resíduos da limonada, do copo. Essas amostras virão a calhar. Podemos analisá-las mais tarde. Bom, não tem mais nada aqui. A gente só vai embora daqui. Aqui era o escritório do coitadinho do prefeito. Perdoe-me, senhoras. Estamos investigando o assassinato do prefeito. Você viu algo de fora do comum hoje? Hum, o prefeito tava gritando sobre perder o encontro com alguém mais cedo. Hum, parece estranho. Obrigado pela informação. Acho que terminamos aqui. Vambora. Terminamos aqui. Eu acho que... Eu sei onde que analisa isso. Dá pra analisar aqui no laboratório. No... Cientista, esse café. Eu ouvi ele falar alguma coisa. Bem-vindo ao Tech Lab. Tem algo pra analisar? Ah, eu tenho, mas não... Ah, não trigou nenhuma opção. Não trigou nenhuma opção de análise. Embora ele fale sobre analisar. Bom, vambora. Vamos direto. Deixa eu falar com os NPC aqui. Tem lugar... Tem coisas aqui em lugares que a gente não viu. Tem um templo de Gummencery pra gente visitar. Vamos lá. Ó, esse carro não tava aqui antes, não. Ou ele tava e eu não me lembro. Tá, vamos lá. Bom dia, estamos em... Estamos... Quer dizer, boa tarde. Estamos investigando o assassinato do prefeito. Gostaríamos de te perguntar se sabe algo sobre esse cartão. Quarto 201. Sim, o prefeito reservou esse quarto, mas nunca entrou. Sube e dê uma olhada. Deixe-me saber se precisa de mais alguma coisa com a investigação. Vamos lá. Hum. Encontra... Nossa, muito suspeito. Será que o prefeito sabia que tava escondendo essas químicos letais? Eu suspeito que qualquer um que tenha ficado aqui foi quem matou o perfeito. Coletamos bastante evidência. Devemos ir até o Tech Lab. Ah, o Tech Lab eu já sei onde é. Mas vamos dar uma olhada, conversar com esse maluco aqui. Ei, ei, ei. Eu não fiz nada. Tudo que eu sei é que alguém saiu daqui rápido. Pode descrever a pessoa? Ah, uma mulher humana vestindo umas roupas meio caras. Eu não dei uma boa olhada. Parece familiar. Ué, que tipo de pessoa fez isso? Vamos lá. Vamos checar a parada. Até agora não teve combate, né? Ah, peraí. Vamos voltar aqui. Ahn... Não, não tem mais nada aqui. Até agora não teve uma briga. Vamos no Tech Lab ver o que a gente vai fazer. Analisa isso aqui pra mim, doido. Sim, temos dois espécimes. Uns vidros com... Amostra de limonada. Um minuto, enquanto eu coloco isso na máquina. Aqui estão seus resultados. A limonada é uma variação da limonada do jardim e contém erva na noite. Erva da noite sozinha é inofensiva, mas quando combinada com limonada é fatal para os nulupianos. Hum... O prefeito deve ter ingerido algumas antes de ter encontrado você, Alissa. Mas de onde? Devemos checar o nuburguer. O amor do prefeito pela comida é muito bem conhecido. É o sul da cidade. Vamos lá. Vamos ver. Não, não era aqui não, porra. Era lá pra baixo. O prefeito gostava de hambúrguer, então? Os hamburgão... Ah, não é aqui? Ei, caralho. É no sul da cidade, então é pra cá. É pra cá, é pra cá. Vamos ver. O prefeito vem aqui toda hora, ele ama esse lugar. Perdoe-me, estamos investigando um crime contra o prefeito da cidade. Ele esteve aqui recentemente? Ah, sim. Ele sempre pede um especial quando ele visita. E ele visita bastante. Quer dizer, é sempre especial quando ele visita. Ele tava com uma mulher humana forte. Eu nunca vi ela antes. Uma guarda-costas, talvez. Hum, isso é muito útil. Podemos checar as filmagens de segurança? Deixe-me falar com o gerente. Ele disse que sim. Diz que deve você... Pela vez que você tirou ele daquela situação. Ah lá, conseguiu os vídeos? E agora que eu consegui? Aonde eu vejo os vídeos de segurança? Ah, e agora que eu consegui o vídeo, como é que eu vejo? Ah, é aqui? Ah, eu encontrei uma parada... Essa máquina com os frascos é igual a dos frascos que encontramos antes. Hum, vamos checar a filmagem. Deve ter um terminal na biblioteca. Vamos lá na biblioteca. Maluco? Tinha mais coisa pra investigar. A biblioteca é pra cima, né? Acho que é pra cá. E aí, mulher? Gostaríamos de usar o terminal e checar esse log de chegada contendo esse disco. Ahn... Aqui está o acesso temporário. Os arquivos aqui são para o público. Então, por favor, leve o tempo que precisar. Tá bom, onde é que fica? Onde é que fica? Onde é que eu vejo as coisas? Eu acho que é aqui. Desse lado aqui. No loop, blá, 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 natureza, corpo, caguei. Eu acho que é aqui. Não, não é. Onde é que é que vem essa merda? Ah, é aqui. No computador. Ô, doido. É só tem coisa... Lambeção de saco sobre os nulupianos serem... Uma força muito poderosa que não morre. Ué, onde é que vem essa merda? Onde é que eu... É aqui? Aqui. Vamos ver o que temos aqui. Ahn... Ah lá, o disco. É aquela mulher... É a Eco. Aquela mulher fortuna. Pegou a comida, foi lá, levou para ele. Ah, ela serviu a erva para ele. Se o prefeito estava tentando pegar a ajuda da investigação da API... Pedir a ajuda da API para investigar os desaparecidos... E por que eles tentaram envenená-lo? Hum... Não tem nenhuma coincidência. Eles tentaram culpar você por tudo isso. Seja lá o que for que o prefeito descobriu... A API queria manter em segredo. Sua chegada aqui foi um bônus. Agora vamos comparar o tempo com a sua chegada. Alissa Lacella pousa no tal horário... Blá, blá, blá. Você chegou depois que a comida foi temperada. Só o que eu precisava. De qualquer forma, temos o suficiente para provar sua inocência. Ah lá. Deixamos o pacote de evidências com seu time. Isso vai mostrar que minha cliente é inocente. Eles nem estavam no planeta quando o prefeito foi contaminado por Nightweed. Horas mais tarde, a erva estava no sistema dele misturado com a limonada e causou a reação fatal. Vamos ver as evidências imediatamente. Depois de ver as evidências, eu concordo que essa senhora Lacella e o amigo dela não são culpados. Você está libertada. Está livre. Mas não tente nenhuma coisa engraçada enquanto estiverem no loop. Alá, doido! Não devemos informar ele da identidade da mulher e ser culpado por iniciar uma guerra entre Araeno e no loop? Eles vão descobrir logo, logo. Acho que você está livre. Você vai fazer alguma investigação por si só? Sim, precisamos investigar aquele sinal estranho que nos trouxe aqui. Então, conte comigo. Eu suspeito que esses sinais e os desaparecimentos estão conectados. Minhas fontes acreditam que o desaparecimento está a noroeste da cidade. Tem uma grande cachoeira na área. Você não pode perder. Não tem como errar. É a melhor pista que temos. Vamos lá. Alá, doido! Provei minha inocência e contratei lá um personagem novo. Alô, louco! Espadachim feito de ossos passando da ca... Alá, o cara está falando umas paradas estranhas. Dormindo. Escape, não resista. Ah, perderam a... Ih, esse cara está sendo manipulado pelo... Pelo bicho lá do pesadelo lá. Pera, o que essa mulher falou? Eu tenho tentado contatar nosso laboratório secundário no norte, mas não tem resposta. Será que o laboratório inteiro sumiu? É uma possibilidade. Vamos sim, bueiras. Vamos sim, bueiras. Não tem nada aqui. E aí, doido? Não, não vou deixar nenhuma arma aqui não. Sai fora. Bom, deixa eu ver como é que estão meus itens aqui. Acho que eu não tenho muito o que fazer. É a noroeste da cidade, a cachoeira. Eu acredito que seja pra cá, né? A cachoeira está aqui. Cadê os aliados? Só tem os três no grupo. Eu acho que a gente tem que sair da cidade e depois voltar, né? Pra poder visitar essa cachoeirona ali. Aê! Aê! Agora a gente está indo no loop. Mas eu vou dar uma olhada nas coisas antes de ir pro lugar que o jogo manda. Não vou ficar... Que lugar é esse aqui? Eita, porra! Que bicho é esse, doido? Delegar. Música da dor. Não sei se essa porra é forte ou fraca. Esse bicho é fraco. Nossa, ele tem 26k de vida. É muito forte. Deixa eu ver os programas desse cara aqui. Vou botar regen de vida nele. Deixa eu ver. Olha, o bicho não é tão forte. Acho que dá pra gente finalizar ele. Vamos lá. Ah, dá pra finalizar. O bicho é fraco. Sabe o que é engraçado? O cara não tem... É... Dano contra a terra. Ele não atinge a fraqueza dos bichos aqui. Então como que ele vai dar dano? Vamos só se buffar aqui. E tentar dar um tirão no bicho no próximo turno. Tipo... O maior dano que der. Beleza, Orson. Dá o buff pra party. Veneno. Não pegou veneno no bicho. Ahn... Vamos lá. Spectral Shot. Ah, deu pouco dano. Ele não dá dano de terra. Cara, eu tenho a teoria de que não é pra cá. Definitivamente não é pra cá que tem que vir. Recupera as skills. Ai, vou matar o bichinho ali. Elixir. Vulnerável em você, otário. Ah, não funcionou. Ahn... Tu vai tomar porrada? Melhor dar porrada normal do que outra coisa. Boa, maldição pegou nele. Curse. Drown. Eu não vou ficar aqui não, cara. Eu vou... Eu vou embora desse... Eu vou embora dessa merda aqui. Não dá pra ficar enfrentando esse bicho, não. Bola de fogo. Bicho desgraçado. Eu vou ir direto pra cima. O relógio dá dois turnos pra Alyssa. Toma. Bufa. Vai tomar. Final blow. Toma. Três mil. Três mil. Caramba, a gente tá muito forte. Tá morrendo. Morreu. Cara, vou dizer pra vocês. Ahn... Não rola. Ou eu... Eu vou descer porque eu matei ele, né? Eu não vou simplesmente ir embora depois de ter matado o inimigo aqui do mapa. Tem uns bichos ali, ó. Isso aqui é pra arete. Dá mais dano em robô. Ahn... Tem uns bichos espectrais aqui. O Orson dá mais dano em bicho espectral, né? Deixa eu ver aqui. Tempestade de vento. Restaura a vida. Deixa eu tirar fogo. Quer dizer, fogo dá dano em morto vivo também. Deixa eu tirar esse Spirit Walk dele. Ahn... Ele tem umas paradas aqui dando fim... Nossa, ele tem coisa boa, doido. Meteoro? Carai, vou pegar isso aqui. Vamos lá. Esses inimigos eu acredito que são todos espectrais, né? Ahn... Vamos lá. Bufa. Ahn... Pé em sangue nos bichos. Ahn... Vamos lá. 9 mil de HP. Ah, é fraco contra vento, cara. Isso aqui é muito bom. Eita. Eles são bem mais fracos do que o que a gente acabou de matar, né? E eles apanham ferrado, hein? Ahn... Vamos lá. Ahn... Wireless. Depois eu vou dar só o Gritão em área. Eu não vou fazer mais nada. Ahn... Dano de... Eu vou pegar isso aqui. Que eu vou dar mais dano no próximo turno. Parece que o kit de habilidade do Gordão é pra dano em área. Ele tem habilidade de dano físico, habilidade de dano... Mágico. É agora. Quer dizer, não agora, né? Vamos dar um Gritão. Vamos dar um Gritão. Vai lá, Gordão. Vento em área, Gordão. Meu... Caraca! Foi o combo da morte. O combo do Gordão, cara. O Gordão é muito forte, cara. Bom demais. Vamos colocar a música de Regen de Vida agora. Vamos lá. Tiro. Inimigo espectral toma mais dano. Eita, Gordão. The Fat Man is going to die. Matamos aqui. Deixa eu... Share Life. Boa. Caramba, que foda. Curou pra caramba. Que legal. Stuna. Eu posso usar umas paradas aqui. Não, não deu o Corro de Emba... Não deu o Debuff. Ele não é robô. Ok. Morreu. Não morreu. Agora morreu. Oh, desgraça. Agora toma um tiro. Piu! 3.700. Cara, gostei do Gordão. O Gordão dá um dano em área insano. O Gordão dá uns Debuff foda. Vamos salvar aqui nessa mulher aqui. Das mulher voadora. Vamos delegar aqui. Eu vou colocar dano em área. Que é o melhor dano que tem. Vou colocar o Wireless, né? Acertar a fraqueza do inimigo dá mais dano. Eita, agora eu tô fraco. Eu vou apanhar. Ficar vulnerável aqui não é um negócio legal, não. Joga a água lá do meio. Água na Carol. Vai tomar dano em área. Deixa eu ver. Ataque de vento numa grande área. Acho que é melhor atacar elas, né? Do que não atacar no turno. Nossa senhora! Vai matar o bichinho? Deixa eu usar aqui o negócio de cura. Se não fizer isso, não adianta, cara. Deixa eu curar o cara ali. Bufa. Eu vou dar um danão em área nelas depois. Vamos bufar o gordo. Vai lá, gordão. Deixa eu cancelar a música pra curar. Meteoro. Ah, não pega. Porra, não pega. Meteoro não pega. Não pega no bicho que eu quero. Morreu. Ah, vamos lá. Curse. Ficou amaldiçoada. Boa. Quase morreu. Meu irmão. Caramba, essa pari tá muito forte, cara. É a cura do insetinho. É o investigador barrigudo. Cachaceiro. O que que tem pra cá, pra baixo? Alguma coisa não... Ih, uma emboscada. Meu Deus do céu. Meu, é um chefão. Fudeu. Chefão é cura. Vamos lá. Música do renascimento. Cura a menina. Pronto, tá viva. Ahn... Ele é fraco contra raio e fogo, esse bicho. Ahn... Relógio. Eu vou usar em mim. Pera, o bicho perde vida? Eu não entendi. Ele... Apareceu 3K ali. Ele tá envenenado, ele não tá? Qual a impressão minha? Posso estar errado. Bomba. Eu acho que dá pra matar esse bicho aqui. Sem problema. Olha que filha da puta. A gente não tem um tanque, cara. Se a gente tivesse mais um tanque, a gente já tá matando ele fácil. Eu ativei... Eu não ativei o wireless. Ahn... Vamos lá. Não bate no gordão. O cara é pai de família. Ahn... Vamos lá. Ahn... Ahn... Ele toma dano de veneno todo turno. Então... Ele tá mais fraco. Ele... E ele é espectral, aparentemente. Ou não. Não tem como saber. Não tem como saber se ele é espectral. Que desgraça. Vou tacar um meteoro nele. 9 mil! Ele é fraco. Dá pra matar ele. Ahn... Nossa, não deu dano. Eu sou um imbecil. Ahn... Cancela a música e cura. Ahn... Vento. Dá pouco dano. É só sobreviver aqui que a gente mata ele. Porque ele perde vida. Eita, carai. Atacou duas vezes, doido. Ahn... Eu acho que dá pra gente sobreviver a essa parada aqui. Ahn... Vamos ver aqui. Ele vai matar a gente. Ai! Matou o Psybe. Ahn... Não tem nem como ressar o Psybe, galera. Ahn... Não tem nem como. A Alyssa vai morrer. Olha isso. Um Psybe, tadinho. Não tem como sair vivo daqui. Ah, tem como. Nossa, ele morreu. Faltou... Faltou pouca vida pra ele sair vivo. Ele morreu mesmo assim. A gente só tem que sobreviver até o desgraçado poder morrer. Ahn... Vamos lá. Ataque de vento. Estilo. Ahn... Tempestade. Meteoro. Qual que seria o melhor ataque aqui, hein? Windslice. Será? Dois mil de dano apenas. Botos dois do Hyper de novo. É ele e ela. Spectral Shot. Nossa, não dá dano, cara. Matou ele, cara. Ah, esse bicho. Vamos de novo. Dá pra matar. Dá pra matar. Vamos lá. Dá Rebirth na formiguinha. Wireless. Dá pra matar o filha da mãe. Esse cara aqui não consegue, esse maluco aqui. Vamos dar vulnerável. Não funciona. O desgraçado não consegue fazer nada aqui. A fraqueza do bicho é fogo. Aham. Cura aqui. O Pissab é o único que consegue curar, né? É agora que eu tô vendo. Todos os outros tem self-heal, mas é um self-heal meio ruim. Causei vulnerável no filha da puta. Bufa a alícia com relógio pra ela atacar duas vezes. Vamos ver aqui. Bomba. Quatro mil de dano. Meteoro, que é fraco contra fogo. Nove mil de dano. Já sei o que causar dano nele. Meteoro. Vigilância. Cura. Crescendo. Cura todo mundo. Recupera as skills. Nossa, é muita vida que a gente perde, cara. Pelo menos ele perde vida quando ataca, né? É uma boa. Vamos lá. Delegar. Putz. Boa. Já voltou meu turno. Cura os dois. Ótimo. Maluco? Não sei como ele tá dando conta aqui. Krita. Caraca, menos um, cara. Tá de sacanagem. Menos um, não. Vamos tacar um laser aqui. Cura. Cântico. Bufa. Mermão? Filha da mãe. Esse bicho é muito forte. Se ele derrubar a Alyssa, já era. Ela morre. Não tem o que fazer. Vamos aumentar o dano do grupo. Vamos lá. Meteoro de novo. Nove mil e quinhentos. Morreu? Dois mil de HP. Tá quase morrendo. Deixa eu curar o cara. Boa. Ninguém mais morre aqui. Fireball. Morreu. Caralho. Que chefão fodido, cara. Caramba, doido. Prince. Esse acessório. Buffa as habilidades dos amigos da... Alyssa. Ela buffa o teamwork, que é aquela habilidade dos amigos. Cara, acho que eu vou encerrar por aqui, galera. Esse episódio foi legal. Uma investigação. Provamos nossa inocência. Matamos o chefão secreto. Caramba, esse jogo tá muito bom. Finalmente um companion legal. O Orson, né? Aquele... O Fred Mercury prateado não fazia porra nenhuma. Fui. Tchau. Obrigado.